Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos continuar o nosso curso de Teams com o Marco Aurélio. Vamos carregar o Teams e a partir do Teams nós vamos acessar e marcar uma reunião com o Marco a partir do reunir agora. A reunião está aqui com o Alessandro Trovato e eu vou trocar o nome dela. Vou escrever aula 7, calendário com o Marco Aurélio. A partir desse momento eu vou fazer o convite para o Marco participar dessa call, mas como nós estamos tendo problema com a internet, ela não está muito boa dos dois lados, eu vou desligar a minha câmera e vocês vão visualizar essa aula sem a nossa imagem. Vai ser visualizada apenas com o áudio. Configurações personalizadas, preciso ver como é que está aqui a configuração, está tudo certinho e o meu microfone vai ser o IET. A partir desse momento vou fechar e vou ingressar na minha própria reunião. A grande vantagem desse tipo de reunião é que podemos marcar algo que não estava agendado na agenda, algo que nós vamos começar de imediato. Com a nossa tela aberta, eu vou convidar o Marco para participar dessa reunião. Clicando sobre o Marco, note que o Teams já está fazendo uma discagem para ele. E a partir dessa discagem, o Marco vai atender lá do outro lado, também não utilizando a câmera. Oi Marco! Boa! Fala Trovato! Fala, tudo certo meu amigo? Beleza, e você? Tudo, apesar de a gente não estar usando webcam, vai aparecer a nossa imagem aqui em alguns momentos desse treinamento, beleza? Isso aí, maravilha! É, nem todos os dias a internet está nos ajudando. Não é? É, pois é. Então vamos lá pessoal. A aula de hoje, como comentei rapidamente, é sobre o calendário e sobre os seus recursos. Clicando à esquerda no ícone do calendário, nós vamos ter uma visão semanal ou dos nossos próximos dias úteis da nossa semana de trabalho. Esse visual do calendário pode ser alterado a qualquer momento. Você pode clicar nesta seta de opções e escolher o formato de visualização do dia atual, da semana de trabalho ou ainda da semana. Marco, vou compartilhar minha tela contigo, para que você possa acompanhar por aí também. E dessa vez você já deve estar enxergando aí minha tela, certo? Sim, sim, sim. Maravilha! Agora... Tinha um cara bonito na tela ali. Oi? Perdão, não me marcou. Não, é que apareceu um cara bonito na tela ali, você tirou até o momento. Pô, isso quer ser modesto. Muito bem. Considerando aqui a nossa semana, vamos lá. Dia 5, domingo, hoje quase 4 horas da tarde, nós estamos aqui gravando para vocês esse treinamento. Nossas esposas estão ali na sala nos xingando, mas tudo bem, faz parte. E como? E como? Então vamos trocar aqui para a nossa semana de trabalho. Como nós temos uma visão da semana de trabalho, a primeira característica desse calendário que nós temos aqui é que vocês estão vendo na minha tela um horário, um compromisso que está ocupando a minha agenda das 7 até as 5 da tarde. Esse compromisso é um compromisso que eu criei no meu próprio calendário. E ao clicar sobre esse evento, você vai ver que somente eu estou aqui como organizador e não há participantes. Esse é um evento que está na minha agenda e é um evento que vai ocorrer, é um compromisso meu. Se por um acaso o Marco tentar me colocar em algum evento, ele vai receber uma notificação na agenda que eu estou ocupado para esse período. Isso, se vocês não utilizaram o Exchange ainda, o Exchange já faz isso há muitos anos, desde que nós utilizávamos o Outlook. Vou corrigir a frase que ficou muito sem sentido. Quando nós utilizávamos o Outlook na versão Standalone, nós não tínhamos o Exchange para controlar calendário e disponibilidade. Mas, a partir do uso corporativo com o Exchange, todos os participantes de reuniões de compromissos poderiam ver se o outro está disponível ou não. Tudo certinho até aqui, não é Marco? Ótimo, maravilha. Perfeito. Então, nesse caso, se o Marco tentar me alocar na segunda-feira, ele não vai conseguir. Mas, em contrapartida, ele criou um evento e me chamou na terça-feira onde eu estava livre. Vou clicar aqui sobre o evento para você explicar, Marco. Uhum. Tá aí. Esse evento, pessoal, tem um ícone, já logo à nossa esquerda superior, chamado RSVP. E ali, por exemplo, ele pode aceitar esse compromisso e não precisa de mensagem alguma para isso. Ele pode deixar provisório e aí sim explicar por quê. Ou recusar e também explicar o porquê. E já tem um espaço para ele colocar essa mensagem nessa parte superior, tá vendo? Notificar o organizador. Então, se ele colocar esse notificar o organizador e ficar ligado, esse campinho vai ficar pronto para uma digitação e ele escolhe o botão que ele vai fazer o acesso. Acabei de aceitar, Marco. Outro detalhe dessa tela é que, onde vocês estão lendo treinamentos office, que tem até em vermelhinho ali, que é o desenho do nosso canal, ele está... Essa reunião está ancorada, está fixa dentro desse canal. Vai acontecer nesse canal. Então, nessa data e hora, essa reunião vai ter uma câmera ligada nesse canal. E qualquer pessoa, até que não tenha recebido o convite, mas que seja integrante desse canal, ele pode acessar a reunião sem nenhum problema. Porque, automaticamente... Estava gravando outro... Não, coloquei agora. Fica tranquilo. Estou gravando aqui com o Cantazia também. Ah, está bom. Desculpa aí. Que susto. Então, o que acontece? Nesse instante, mesmo que ele tenha um envio para cinco pessoas, mas o canal tenha cinquenta pessoas, essas cinquenta pessoas não precisam receber o invite. Basta, na data certa, na data que vai acontecer a reunião e hora, ela clicar no botão ingressar, que estará disponível dentro desse canal. E, nesse quesito, falando já que a pessoa teria que ingressar ali, se for realizada uma gravação, esta gravação já ficará disponível também para os integrantes desse canal, que, de repente, participaram da reunião. Ah, mas eu não participei, não recebi invite. Não tem problema. A reunião ficará dentro desse canal e a pessoa pode assistir posteriormente com toda tranquilidade. Perfeito. Marco, deixa eu complementar um assunto muito importante, que eu vi uma das dúvidas que o pessoal colocou nos nossos vídeos. Nós, eu e o Marco, nós estamos utilizando a nossa licença do E5 Enterprise, do pacote Office 365 ou Microsoft 365. Nós temos acesso full a todos os recursos da ferramenta e nós estamos tentando trazer para vocês, nesse curso, um overview daquilo que de mais completo tem no pacote. A licença que a Microsoft liberou gratuita do Teams não é a E5. Então, algumas aplicações que nós vamos escrever, como o Stream, por exemplo, não estão disponíveis para esse pacote. Neste caso, você tem que consultar o TI da sua empresa e verificar que tipo de licenciamento vocês contrataram. Se é um E1, o E3, o E5 e a partir dessa informação, visualizar quais aplicativos que você vai ter acesso. Então, se você não está vendo o Stream no seu tenant do Office 365, muito provavelmente você não está com o Stream associado ao seu pacote adquirido. Certo, Marco? É isso aí, perfeito. É bom falar porque já começamos a receber, né? Pô, mas o meu não aparece isso, o meu não aparece aquilo. Mas é justamente por causa dessas diferenças dos pacotes do Microsoft 365. É, inclusive, como você comentou, esse botão, gente, para quem não tem o Teams integrado a uma conta do Office 365, Business Essentials, Business Premium, E1, E3, E5, F1, enfim, várias outras modalidades de licenciamento da Microsoft, esse botão calendário não existe. Exato. Porque, então, se você está usando a versão Teams gratuita, não existe. Ah, mas eu tenho acesso ao Outlook, beleza? Você tem acesso ao Outlook, mas esse botão aqui não estaria integrado, tá bom? Então, você pode marcar a sua reunião pelo Outlook, mas esse botão do calendário é só para quem tem o Office 365. É isso aí. Depois a gente até vai fazer essa marcação de reunião a partir do Outlook também. Isso. Um ponto muito importante de todos esses invites, né, Marco? É que o link para a reunião, para quem receber por e-mail a notificação pelo seu celular, por exemplo, vai estar incorporado a esse link, o Join Microsoft Teams Meeting. Então, no dia e no horário, a pessoa pode clicar sobre o link que ela vai fazer a ingressão dessa reunião na mesma tela que eu fiz quando eu comecei a organizar a reunião, nesse momento. Então, a pessoa já vai ter mais ou menos o mesmo parecer, o mesmo formato de entrada na reunião, tá ok? Show! Posso mostrar um truque? Claro! Dá um clique nesse Meeting Options, aí debaixo do... Isso. Olha lá, gente. Observem, isso é muito importante, apesar de ser um truque, porque a maioria das pessoas não vão imaginar que tem que clicar nesse botão. Quando o Trovato fez esse clique, ele vai abrir no tenant lá dele, no Office 365, uma página específica do Teams. E quando você envia o convite para as pessoas, as pessoas sendo convidadas suas, elas podem, por exemplo, compartilhar a tela dela, ela pode mutar o seu microfone, e isso durante uma reunião, durante uma apresentação, como já aconteceu comigo diversas vezes, daqui a pouco sai a minha tela, eu estou apresentando, sai a minha tela, de repente o meu microfone, as pessoas, olha, não estamos te ouvindo, alguém mutou o meu microfone, colocou eu no mudo, então é desagradável. E o que eu faço? Eu vou nessa opção do Meeting Options, abriu a tela já, Trovato? É, Marco, eu só não abriu, porque você é o organizador desse evento. Eu vou fechar e eu vou ter que abrir o meu. Abre o seu, isso, perfeito. Isso, então agora sim, só um minutinho que eu estou acessando agora o Meeting Options. Isso que o Trovato está fazendo, gente, tenha como obrigatório, toda vez que você for enviar um invite para convidados, ok? Pessoas fora da organização. Eu até atreveria a dizer que até dentro da organização vale a pena usar esse mesmo link. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas estão descobrindo o Teams agora e é normal, né? A pessoa, ah, que botão que é esse? Para que serve? E acaba aqui clicando e de repente te tirando do ar ali. Tá bom, então... É isso mesmo, Marco, peraí que eu estou copiando o link aqui. Eu vou adicionar no meu browser. Agora sim, ó, ele abriu aqui... Ah, acho que você colocou... Ah, agora sim, já tinha aberto. Você pediu o controle? Não, 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 só não está aparecendo para mim aqui. Ué, deixa eu ver se eu estou compartilhado certinho a tela. A tela... Ah, já sei, é porque eu compartilhei com você a tela do Teams. Espera um pouquinho, vou tirar o compartilhamento. Vou compartilhar de novo, agora a tela do navegador. Minha área de trabalho, agora sim. Agora você deve estar vendo aí. Olha aí. Olha que show. Isso daí, gente, não tem preço, tá? Quem pode aguardar no lobby? Sabe aquela coisa de ficar alguém junto com você clicando em admitir, admitir, admitir? Ó, você admite aí para mim que eu vou começar? É, poxa, fala sério, né? Então, o que você faria? Para não ter que ficar clicando em admitir, se são as pessoas que realmente receberam o invite e devem ingressar na reunião, você não precisa deixar ninguém esperando. Já deixa as pessoas ingressarem automaticamente. Ou, de repente, você só quer fazer isso para externo. Falar, não, quem estiver na minha empresa vai ingressar na reunião normal, está tudo certo. Ou, olha, da Microsoft, uma empresa federada, empresa confiável, também vai ingressar. Ou, se não, você vai deixar qualquer um pronto. Não, não importa. Convidado, interno, externo, vai entrar na reunião, não vai esperar no lobby, né? Que é o nome que a Microsoft denomina aí para isso. Ficar aguardando no lobby até alguém admitir. Agora, a segunda opção para mim é a mais importante. Quem pode apresentar? Aí, se você não vai dividir a apresentação com outra pessoa, recomendo que fique nesse only me, tá? Então, somente eu serei o apresentador. Se alguém tentar tirar o seu controle, mutar o seu microfone, não vai conseguir. Isso é perfeito, gente. Aí, se você clicar no save, quando você for enviar esse invite, ele já vai com essas restrições. Então, você não deve fazer isso antes de enviar o invite. Já manda o invite com isso configurado. Ok? Tudo bem, Travato? Perfeito, perfeito. E só um detalhe, essa trusted company, ou empresas confiáveis que ele sugere, são as empresas em que são configuradas no tenant, no portal administrativo do tenant. Esse, provavelmente, é uma configuração do pessoal do TI. É isso. Perfeito, foi ótimo. Gostei da explicação e essa do Meet Options, ela é essencial. Eu acho que até consideraria isso com a dica dessa aula de hoje. Pronto. Perfeito? É, escapei da minha. Está vendo, né? Muito bom. Sabonete aqui. Muito bem. Agora, Marco, vamos lá. Eu vou criar um novo evento só para o pessoal poder ver como funciona a partir do zero, tá? Digamos que na quarta-feira nós vamos nos reunir às oito da noite para fazer a gravação da aula oito. Vou clicar às oito da noite. Vou adicionar um título. Se você já tem experiência com Outlook, então não se preocupe porque é tão simples quanto. Gravação da aula. Ou melhor, Marco, ao invés de fazer isso por aqui, só dando uma detalhe aqui para o canal, que nós podemos colocar aqui o nosso canal específico como sugerido por você, ao invés de fazer isso aqui, eu vou para o Outlook e criar uma reunião por lá. Pode ser? Pode. Opa, maravilha. Então vamos lá. Eu vou descartar esse evento. Eu vou abrir o meu Outlook. Marco, você está vendo a minha tela do Outlook? Estou. Estou sim. Ótimo. Então vamos lá. Na mesma quarta-feira, às 20 horas, eu vou clicar sobre as 20 horas e observem que nós temos aqui na nossa barra, página inicial do Outlook, um item chamado Nova Reunião do Teams. Posso clicar sobre esse ícone e o nosso título de reunião, nossa page de construção da reunião está aberta. Eu posso dizer quem está chamando. Sou eu, através do meu e-mail da Tenant. Nós vamos gravar a aula oito. Quem é o participante obrigatório? Sem dúvida nenhuma, assim que eu digito aqui Marco, você vai ver o Marco Aurélio da sua conta aqui na minha Tenant também. Opcionais. Posso convidar pessoas opcionais também. Vou chamar a Márcia para participar dessa gravação. Podemos definir o horário de início e fim, se é um evento para o dia inteiro, se tem um fuso horário específico, se é um evento recorrente e ainda definir o local. Quer falar? Quase Marco, tranquilo? Não, não, não. Maravilha. Perfeito. Ah, ok. E aqui, se vocês observarem como o Marco orientou, opções de reunião. Se eu clicar apenas uma vez, eu só vou selecionar o texto. Mas, para seguir um link de dentro de um evento do Outlook ou de um e-mail, eu preciso segurar a tecla Ctrl e clicar sobre o link para poder abrir uma tela específica no meu browser. Essa tela vai ser aberta para que possamos fazer aí a configuração como o Marco sugeriu. Todos os itens estando pronto, eu posso clicar sobre o botão Enviar e se não houver nenhuma pendência, essa reunião vai aparecer já na minha agenda. Se entrarmos agora no Teams, opa, que rápido, aqui ainda não sincronizou, mas em alguns instantes ele vai sincronizar esse evento, deixa eu fechar, cliquei errado, ele vai sincronizar aqui, como aconteceu agora, aparecendo a reunião. Como sou organizador, ao clicar sobre o evento, nós vamos ver as informações de quem vai participar, tudo aquilo que nós cadastramos no Outlook está presente aqui também. Ok? Detalhe importante, Marco, assistente de agendamento de um evento é aquilo que eu comentei anteriormente, que eu consigo consultar a agenda dos colaboradores ou das pessoas que vão participar, se elas têm um compromisso ou não. O assistente de agendamento é como se nós abríssemos a agenda de compromisso do usuário e olhássemos, poxa, será que você pode nesse dia sim ou não? Então, está aí, ele já me ajuda nisso sem ter que ligar para a pessoa antes de fazer a reunião, certo? E sem ter que olhar lá no Outlook, né? Também, porque também tem esse recurso lá, né? Exato, pronto. Muito bom. Aproveitando, é isso mesmo, você vai falar disso? Pode falar. É, anotação da reunião. É isso aí, vamos lá. Dá um clique em anotações da reunião. Opa, eu já cliquei em fazer anotações, Marco. Ótimo, anotações da reunião, gente, é um recurso muito legal. Acabou de aparecer uma notificação para mim aqui, escrito assim, ó, anotações criadas para esta reunião e tudo que, imaginem, tem 10 pessoas participando da reunião, cada um no seu notebook, ok? Cada um no local ou todos na mesma sala. Se alguém começar a adicionar comentários, de repente, algum tipo de documento que está sendo comentado ali, a pessoa está tecendo as suas informações, aparece para todos. É como se fosse um OneNote compartilhado. E isso, para dentro dessa reunião, fica disponível para as pessoas convidadas. É fantástico. Eu não preciso fazer, sair fora, fazer qualquer outra coisa. Já fica aí dentro e a hora que terminar, essas informações já estão sincronizadas para os participantes. É isso mesmo, é isso mesmo. E sabe aqueles que gostam de desenhar? Mostra o quadro de comunicações aí. Eu já tive gestor que ele gostava de ficar com um pincel na mão para ficar rabiscando, rascunhando, sabe? E eram aqueles vidros na sala de reunião. Então, ele ficava desenhando e desenhava um gráfico, desenhava alguma coisa e desenhava, de repente, um dinheirinho, um foguetinho. Então, está aí, ó. Quem gosta de desenhar, gente, já está aparecendo aqui para mim. Não vou compartilhar minha tela com vocês, mas essa mesma informação que ele está fazendo está aparecendo aqui na minha máquina, no mesmo compromisso. É incrível, né? Vou ficar fazendo desenho. Geralmente, eu fico rabiscando o papel aqui na minha mesa, eu vou fazer isso também. Então... Ô, Marcos, você me deu uma ideia fantástica. Vamos lá, se você aceita. Eu vou fechar aqui, então, esse nosso agendamento da gravação, tá? Eu acho que o mais importante de tudo, nesse ponto que nós estamos abordando sobre o Teams, além de que nós estamos nos aprofundando na ferramenta, eu acho que os usuários precisam de uma mudança na forma de trabalhar e começar a ser mais produtivos. Basicamente, hoje, a primeira coisa que a gente faz quando tem que fazer uma anotação é pegar um papel, mesmo estando na frente do notebook, né? Verdade, verdade. Então, o que acontece? Nós precisamos trabalhar um pouco com a forma de se habituar com a produtividade usando os recursos digitais. Então, minha proposta para você é, na última aula desse curso, nós vamos falar sobre produtividade na área digital. Pode ser? Poxa, aí sim, hein? Que responsa. Bacana, hein? Que show. Top, top. Isso me pegou de surpresa. Ah, tá vendo? Da outra vez você me sacaneou dessa missão. Tava combinado isso. Mas você sabe por que eu digo isso, Marcos? Porque é o seguinte, na empresa, muitos olham para mim e falam assim, poxa, como é que você consegue se organizar? Eu tenho e-mails desde 2005, que eu consigo localizar a coisa de 5, 6 minutos no máximo de procura. Eu consigo localizar informações que passaram já há muito tempo, e-mails enviados, e-mails recebidos, compromissos em agenda, protocolos de atendimento, controles de chamados. Ou seja, você tem que incorporar essas soluções digitais no seu dia a dia para que você possa se tornar realmente produtivo. E o Teams, só ensinar a usar o Teams, não adianta nada. Porque se a pessoa não incorporar essa produtividade, ela acaba se perdendo. É verdade. Não é? Concordo contigo. Perfeito. Então, tá aí. Tá feito o desafio, a gente vai falar sobre isso, hein? Show. Combinado. Maravilha, Marcos. Mostra mais um truque aí, Trovato. Pode falar. Clica com o botão da direita em cima desse compromisso que você acabou de fazer lá, aquele das 8 horas da noite. Ok. Botão da direita. Pronto. Olha aí, gente. Se ele quiser falar com as pessoas, de repente tem 15 pessoas na equipe, né? Ou de repente essa reunião já aconteceu. E o Trovato quer falar com todo mundo. Ele vai aonde? Ele vai na reunião que já aconteceu. Ele não vai criar um novo chat, como a gente falou lá na aula 2. Cria um chat e começa a adicionar as pessoas. Não. A reunião vai acontecer. Está acontecendo. Ou já aconteceu. Ele vai com o botão da direita sobre esse invite. Chat com participantes. Pode dar um clique aí, por favor. E olha que top. Olha lá em cima o nome. Gravação aula 8 Teams. Ele tem acesso ao chat, que já está prontinho para poder conversar. Já tem arquivos, que a gente viu já nas nossas aulas anteriores. Anotações da reunião, que ele já fez. E o quadro, que ele também já fez. Então, gente. Olha que riqueza de produto. Eu fico apaixonado por isso. Porque eu sei que vai favorecer muitas pessoas que estão assistindo. E vai trazer muita produtividade para todos. Ok? Sem dúvida. E assim, a pessoa só tem que lembrar de como chegar em tudo isso, né, Marco? Porque é incrível. Cada vez que a gente parte por um caminho de aprendizado, a gente tem os seus subcaminhos, as suas, não é encruzilhadas, as suas bifurcações, né? É incrível. Bifurcação. Perfeito. É verdade. Essa ferramenta é inacreditável. Gostei muito dela. Calendário. Então, vamos lá, Marco. Nós estamos em calendário. Nós já falamos sobre a parte da agenda, compromissos. Fomos no Outlook e adicionamos um evento. E agora, aqui na parte superior, nós temos um botão chamado de Nova Reunião. E nós temos aqui uma seta de opções para um evento ao vivo. Agendar reunião é como se nós utilizássemos o próprio assistente que vimos anteriormente. Vou clicar uma vez sobre esse ícone e observe que a nossa tela vai se adequar novamente. E eu posso, antes de começar a fazer a reunião, checar a agenda dos participantes. Desde que eu os coloque aqui na nossa lista. Por exemplo, participantes opcionais, eu posso digitar aqui Marco, adicionar o Marco e aí consultar a sua agenda para ver se eu posso ou não convidá-lo para a reunião. Da mesma forma, eu posso voltar para trás em detalhes e completar essa minha reunião, inclusive criando um evento repetitivo. Geralmente você tem uma reunião de equipe e essa reunião ocorre toda semana. Você pode programar um evento no seu calendário, no calendário da sua equipe, que vai ocorrer semanalmente em um determinado horário. A grande vantagem disso é que você não precisa ficar lembrando de cadastrar a cada vez que você vai fazer essa reunião. Os outros itens, local, inclusive localização, nós temos aqui a possibilidade de configurar na tenant os lugares, recursos que nós vamos utilizar. Então, tudo isso está disponível lá na nossa configuração do TI para a nossa tenant. Marco, acho que nesse parto de nova reunião tem algum detalhe, alguma coisa que você quer explicar? Não, aí já foi. Tranquilo. Aí era só o canal e já foi. Ótimo, então vamos lá. Com relação ao segundo evento, que é o evento ao vivo, manda bala. Então, antes de entrar aí no evento ao vivo, só comenta aí, Truvato, do reunir agora, mesmo que eu caia, mostra para as pessoas que eu fico na pausa e depois você retorna no compromisso comigo. Fechou. Mostra o reunir agora. Vamos lá. Vou clicar sobre reunir agora. O marco acabou de ser colocado em espera, perceberam? Eu posso colocar uma nova reunião, criar uma nova reunião e ingressar também. Se clicarmos aqui em ingressar, você vai ver que ele vai conectar. Ele abriu uma segunda sala de reunião e eu posso conversar com outras pessoas. Vou desligar. E a partir desse ponto eu vou pedir para o marco reingressar. Marco? Show. Perfeito. É isso aí. Funcionou redondinho. Você ficou em espera, você ficou ouvindo a musiquinha do gás? Não, eu gostaria, mas não ficou não. Precisamos descobrir onde configurar aquela musiquinha. Então, só não estou vendo a sua tela. Ah, eu vou compartilhar. Marco, uma coisa engraçada que eu vi essa semana na mídia e eu não descobri como fazer isso. E assim, eu vou dar o meu braço a torcer que eu não descobri mesmo. Não sei se você sabe. Eu vi uma chamada aqui que um dos diretores, ele fez uma reunião e ele aplicou um filtro de batata na imagem dele. Ah, recebi isso também. Você viu isso? É verdade isso? É verdade, mas a gente não tem acesso ainda a essa bid. Entendi, que sacanagem. A gente vai conseguir fazer, mas o que tem ainda é pago. Eu fui atrás disso. E aí, nossa, eu falei, não, eu quero colocar um outro filtro qualquer aqui, né? Mas é pago o que existe e ainda a gente não consegue fazer, mas em breve, viu? Chão de bolo, eu já estou até escolhendo qual figurinha que eu vou querer colocar para mim. Então, legal demais, muito bom. Está vendo minha tela, Marco? Sim, sim. Então vamos lá. Vou clicar aqui então em evento ao vivo. Se quiser explicar, fica à vontade. Tá bom. Pessoal, evento ao vivo, diferente do nova reunião que o Trovato explicou, diferente do recurso reunir agora, O evento ao vivo você consegue programar, onde teremos duas pessoas muito importantes. O produtor e o apresentador. Um único detalhe é que nesse caso, tanto o produtor como o apresentador, eles têm que fazer parte da tena de sugo do Office 365. Então, para não chover perguntas depois, Olha, mas eu estou tentando fazer aqui pelo Teams gratuito e eu não estou conseguindo. Então, a live não existe no Teams gratuito, ok? A live só está disponível para quem é assinante do Office 365 nas versões do Essentials, Business Premium, da versão E1, E3, E5 e assim por diante. Então, a live apareceu aqui para a gente, mas ela tem uma particularidade muito interessante. Primeiro, o Trovato colocou lá o título, colocou a data e tem o produtor, ele está como produtor, porque ele é como se estivesse reunindo documentos, informações e tudo mais. E o Marco é o cara que no dia vai fazer a apresentação. O microfone do Marco, o PPT, quem vai usar é o Marco e assim por diante. E está vendo que só tem uma opção lá em cima, chamado convidar apresentadores. Não tem a opção chamada assim, ó, convidar participantes. Não existe. Por quê? A live, gente, primeiro ela é criada, todo o sistema, a gente pode avançar, Trovato, para poder mostrar para eles, mas ela ainda não permite criar os participantes. Então, repare lá, tem pessoas e grupos, né, que é só pessoas internas. As pessoas de toda a empresa, se ele colocar como toda a organização, toda a empresa dele vai poder assistir desse evento. Só que o administrador, está vendo que está até escrito lá, algumas dessas opções não foram habilitadas por seu administrador de TI. Então, lá no Tenant do Office 365, lá da empresa do Trovato, esse recurso foi desligado pelo administrador. Então, se ele ligar, ele consegue fazer uma live à lá Bolsonaro, né? Então, assim, para todo mundo em geral. Então, é isso que acontece. Do jeito que está, o Trovato só consegue fazer a live para dentro da empresa dele. Esse convite não adianta vazar. Não tem como, porque se a pessoa tentar entrar, ele vai dar como inválido. E aí, o que acontece? A parte mais importante é quando ele rola para baixo. A maioria das pessoas não rola a tela para baixo. E aí, você acaba descobrindo uns recursos bem legais. Por exemplo, gravação disponível para os participantes. Então, quando termina a live, a gravação já fica disponível no mesmo invite. Então, se você voltar na sua agenda, depois de algumas horas, por exemplo, para ele renderizar o vídeo e tudo mais, você consegue acessar a gravação, se tiver ligado esse check, ok? Se tiver o relatório de envolvimento do participante, eu consigo descobrir se a pessoa realmente acompanhou a reunião. Porque, por exemplo, vocês estão assistindo esse vídeo agora. Só que muitos de vocês estão só ouvindo. De repente, está lá no WhatsApp, foi lá na geladeira pegar uma água, até o áudio está ligado. Mas, de repente, você ainda não está com o foco 100% aqui. O que acontece? Se bloquear a tela, eu consigo descobrir. Se você der um alt tab e ir para o Facebook, eu consigo descobrir. Se você for para o Excel para editar uma planilha, eu consigo descobrir. Por causa desse relatório de envolvimento do participante. É o famoso dedo duro. O cara que, de repente, quer fazer três coisas ao mesmo tempo e não faz nenhuma. Então, o relatório de envolvimento do participante, meu amigo, vai te dedurar. Cuidado, ok? Eu amo esse recurso. É fantástico. Excelente. Oi, Trovato. Pode falar. Não, excelente. Adorei isso aí. E o PR, gente, é a única forma que você, participante, teria como interagir com o apresentador. No modelo live, não existe o microfone que você tira do mundo e fala Então, Trovato, eu tenho uma dúvida. Não existe isso. Isso só existe no modelo reunião. Modelo que foi explicado minutos atrás. Dentro da live, não. Dentro da live, você só pode se comunicar por perguntas e respostas e, mesmo assim, se for ligado. Se ele não ligar, não tem como. Tá bom? E o último item. Onde está escrito um dispositivo ou aplicativo externo. De repente, a Microsoft permite, que também não está habilitado aí para o Trovato, mas ele poderia usar um canal de televisão para poder transmitir, um outro canal de streaming de vídeo, uma câmera profissional ou outros componentes até para fazer essa transmissão de forma abrangente, global, internacional, enfim. Então, olha o nível de transmissão que nós estamos falando. E aí, gente? Só falta agendar. Clica no agendar para a gente finalizar essa tela e mostrar para as pessoas que o invite é diferente, gente. Olha lá. Ele já apontou. Copie este link. Esse que o Trovato está com o mouse em cima. Obter link de participante. Você não pode, de forma alguma, compartilhar o link que está embaixo. Desce um pouquinho, Trovato, só para mostrar. O link. Está vendo esse link, gente? Esse é o link de quem vai ser o apresentador ou o produtor. Esse você não compartilha. Tá bom? Quem vai apenas assistir a live é aquele link na parte superior. Tá certo? Ele está até avisando ali. Não encaminhe esse convite para os participantes. Ok, Trovato? Incrível. Até complementar, fica à vontade. Eu quero fazer um uau. Que coisa incrível. É impressionante, não é, Marco? Muito legal. É uma ferramenta fabulosa. Realmente, o Teams é surpreendente e novidades estão vindo aí a cada semana, né? Isso que é mais incrível. É verdade. Perfeito, Marco. Então, temos quase 34 minutos de aula. Acho que já está bom para colendário. Tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar? Não, eu acho que era isso mesmo. A gente conseguiu abordar praticamente todos os assuntos de uma reunião, gravação de reunião, da reunião ancorada dentro do canal, da live e do reunir agora. Acho que está perfeito. Perfeito. Então, Marco, é isso aí. Eu acho que a gente concluiu. Fica à vontade para fazer a sua conclusão dessa aula. Depois eu vou encerrar por aqui também. Maravilha. Bom, mais uma vez, agradecer o assente do meu amigo Alessandro Trovato por essas gravações que a gente está fazendo. Eu estou tendo um feedback extremamente positivo. Estou muito feliz com isso. E muito obrigado mesmo, Trovato, por essas oportunidades. E estamos juntos sempre. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e até o próximo vídeo. Fechou, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado de coração pela parceria e pelo convite. E ainda tem muita coisa aí pela frente. Abraço, Marco. Até a próxima. Valeu. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.